S.A.I.S. e o escape queimado da Bonneville T100 Pô, e esse escape da Bonne todo queimadão, é assim mesmo? Mas até no folder promocional da Triumph tá assim? Em 2012, a Triumph lança no Brasil a Bonneville T100 865 cilindradas, considerada a primeira Modern Classic do nosso mercado. Essa categoria, digamos assim, refere-se a motos com desenho retrô, mas com soluções mecânicas e eletrônicas contemporâneas. Inclusive, os corpos da injeção eletrônica são montados nas carcaças de carburadores K-Rim. Fiz um vídeo sobre isso, o link está na descrição. Em 2001, as primeiras Bonneville Modern Classic tinham um motor de 790 cc, sendo a cilindrada aumentada para os 865 em 2005. Para reduzir a emissão de poluentes e atender as normas ambientais cada vez mais severas, em especial na Califórnia, nos Estados Unidos, principal mercado das Bonneville fora da Europa, foi desenvolvido o S.A.I.S., Secondary Air Induction System, ou Sistema Secundário de Indução de Ar. Esse sistema leva ar fresco da caixa do filtro de ar até a câmara de combustão. O oxigênio extra prolonga a queima, eliminando hidrocarbonetos que não tinham sido queimados. O S.A.I.S. tem uma válvula que é comandada eletronicamente pela unidade de controle de ignição. Ela regula o fluxo de ar fresco. Existem também duas válvulas palheta, uma para cada cilindro, que atuam por pressão negativa, para que passe ar somente na direção do cilindro, e não passe gases da queima na direção do filtro de ar. Essas válvulas podem ser acessadas para inspeção e limpeza, desconectando as mangueiras e removendo as capas. O S.A.I.S. Então, é a queima prolongada dos gases de escape, produzida pelo S.A.I.S., quem faz esse estrago nos cromados, das BONE e T100 mais antigas. Espero que essas informações sejam úteis. Até o próximo vídeo!